Você sabia que uma das obrigações da Câmara Municipal é averiguar se houve algum processo de irregularidade em algum momento? Pois é, os vereadores se empenham para defender os seus endereços. Acompanhe conosco, participe! Alô, bom dia, au, au, miau, miau, e hoje, mais que nunca, au, au, miau, miau, porque estamos aqui na quarta reunião da Comissão do Meio Ambiente, Transporte, da Causa Animal, isso mesmo, da Causa Animal. E hoje temos aqui duas convidadas especiais da Causa Animal. Primeiramente, quero apresentar meu parceiro e amigo, vereador Paulo Henrique, vereador Rogério Varanda, e, como eu disse, das convidadas, a doutora Michele Scopel, presidente da ONG OPA-MT, e a doutora Gabriela, como a gente chama carinhosamente para o Gabi, médica veterinária, competentíssima, e que está aí também no projeto de castrações com o Sargento Vidal. Quero dar aqui as boas-vindas aos nossos vereadores, começando pelo amigo e companheiro Paulo Henrique. Bom dia, bom dia, senhor presidente, bom dia, excelência, vereador Rogério Varanda. E as nossas convidadas dessa causa tão importante, que aqui o nosso presidente tem o amor, vamos dizer assim, muito grande por essa causa. E é um prazer receber vocês aqui para essa comissão nossa, que é muito importante. Amigo, vereador Rogério Varanda. Bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando. É um prazer enorme de estar mais uma vez com vossa excelência aqui, vereador Sargento Vidal. Nós sabemos da sua luta pela causa animal, que é muito importante, defensor. Se não for o maior, é um dos maiores defensores da causa animal do estado de Mato Grosso. Parabenizar você por esse grande trabalho, pela veterinária que está aqui, pela nossa diretora que está aqui, pelo nosso vereador Paulo Henrique. E vamos trabalhar junto, queremos somar com você, para que a gente possa estar defendendo essa causa animal que muita gente deixa tudo acontecer e acha que está tudo normal. sabe que é uma vida que nós temos que cuidar também. Muito obrigado, vereadores. Recepcionada ao seu bom dia, doutora Michelle Scopel. Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho sobre a causa animal, que é tão importante para nós e também para ajudar os animais. O meu bom dia, veterinária, doutora Gabriela. Bom dia. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e poder esclarecer algumas dúvidas que tiver, com o que eu puder ajudar, e estar à disposição, porque o que eu puder esclarecer, sempre ajudar. Eu tenho certeza que a comunidade hoje, ela não tem dez dúvidas, nem sei, tem mil, dez. Tudo aquilo que a gente puder ajudar é útil. Claro que nessa pequena reunião, um pouco rápida, nós não conseguiremos ajudar tanto, mas acredito que muitas coisas vocês poderão guardar. E eu vou passar aqui a palavra para o vereador Paulo Henrique, que eu tenho certeza que ele tem dúvidas também, que ele tem perguntas, e essas perguntas, com certeza, ajudará a sociedade. Ok, senhor presidente. Bom, inicialmente, quando se trata da causa animal, nós que somos assim, vamos dizer que somos leigos, nós temos algumas dúvidas, até porque nós temos animais e várias pessoas que nos arrodeiam também têm, e algumas dúvidas surgem. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta à veterinária. Doutora, divida essas doenças veterinárias que tanto atingem as pets, dentro das pets, qual seria a sua orientação às pessoas que adotam, vamos dizer assim, nessa linha, um animalzinho? Qual seria a orientação para a senhora? Porque dentro dos pets, a gente vê que tem várias doenças, e eu gostaria de saber qual seria a orientação da senhora para essas pessoas que fazem a adoção dos animalzinhos, seja qual for. A princípio, a pessoa tem já o planejamento. Vou adotar um animalzinho e saber que esse animalzinho vai ter um custo para ela, que é um ser vivo, que vai depender dela a partir da adoção. Quando ela adota esse animal, ela vai ser responsável por ele e já partir para uma medicina preventiva, prevenir que ele adoeça, e não pensar que ele vai adoecer para depois tratar. Então, nisso, a gente, como veterinário, tenta abordar da maior forma possível o quê? Desde o filhotinho, ele precisa de vermífugo, vacinação, e não só a vacina da raiva, que é a que a gente faz a campanha, que é a maior campanha que tem no país, mas a vacina viral também, para prevenir a doença sinomose, que é uma das que mais mata, mais comum. E a castração, para ajudar no controle de natalidade, gestações indesejadas, diminuir o abandono. Então, eu acredito que esses sejam os principais pontos, vermifugação, vacina, uma alimentação de boa qualidade, e cuidar com carinho e com amor e saber que, a partir do momento que ela está adotando, aquele ser vivo, a responsabilidade dela. Entendi. Quer dizer que essa questão preventiva era muito importante para que isso não prolifere. Na verdade, é isso. Tem que ter a responsabilidade, quando você adota, você tem que ter a responsabilidade, óbvio, vamos dizer, um filho, tem que ter essa preventiva para que isso não aconteça. Já nesse sentido, vereador, só para mim não fugir da... E falando dessas doenças, doutora, tem alguma doença veterinária que pode passar para o ser humano? Existe essa proliferação para o ser humano? E como isso pode ser? Como que acontece isso? Sim, existem várias doenças. Tem as mais comuns, que até que em Cuiabá, a Varzegrande, elas são endêmicas, que a leishmaniose é uma delas. Tem a raiva, que é comum de transmitir, as sarnas, que transmite bastante. E diminuir a quantidade de animais errantes, animais de rua, animais em vulnerabilidade, ajuda a controlar, né? Mas cada doença tem o seu meio de transmissão. A leishmaniose, que é a mais comum, é através de um flebotomínio, que é um tipo de mosquito, não é um mosquito da dengue, né? É um tipo de mosquito, mas é através de um mosquito. A raiva, através da mordedura. Só que a raiva, ela não é tão comum mais, ela é de menor quantidade. Mas cada doença tem sua forma de transmissão. Só que quando o animalzinho, ele tem todos esses cuidados, igual a gente falou no princípio, tem a vermifugação, tem todos os cuidados, tem a vacinação, isso já diminui bastante a chance de você contrair uma doença desse animal, porque ele também está sendo cuidado. Então, isso já diminui. Agora, quando tem um animal que tem contato com animais de rua que não tem esse cuidado, a chance aumenta, né? Entendi. Mais uma vez, a senhora disse aí, a prevenção é tudo. Sim. Para que isso não aconteça. Presidente, obrigado, eu estou satisfeito. Eu tenho mais algumas perguntas, mas eu vou passar ao senhor para que conduza para o nosso vereador Varanda a setembro. Perfeito. Então, vereador Rogério Varanda, suas perguntas iniciais. Bom dia, doutora. Eu quero fazer a pergunta para a doutora aqui. Doutora, eu sou um apaixonado pelos animais e, como a gente gosta, eu me preocupo com uma coisa que eu não vejo muita gente cuidar dos animais, que eu vejo que os animais também têm essa mesma doença que nós temos, que é chamada depressão. Eu vejo, como eu acompanho muito essa causa, eu vejo muitos animais, às vezes, perdidos na rua, que ninguém abandonou, mas essa causa dessa depressão, que eles acabam fugindo, o senhor teria mais ou menos indicar para a gente, dizer o que a gente tem que evitar para que isso não venha a estar acontecendo com nossos cães, com nossos gatos. Não sei por quê. Alguns casos que eu já vi acontecer, o Pint é o rei de sumir de casa, arrumou outro animal, ele já dá petir, já não quer mais estar junto. Isso é lenda ou é uma coisa que realmente acontece? Não, realmente acontece. É porque a mudança do estudo dos pets vem crescendo muito rápido. Há uns 20 anos, o cachorro era algo de quintal e pouco se convivia. Hoje em dia, o cachorro já é algo de dentro de casa, a gente convive com eles e percebe o comportamento. Então, a gente vê que eles têm sentimento, que cada cachorro tem o seu temperamento. Então, até depois, a pandemia foi crucial para a gente perceber o quanto eles sentem isso. Então, eles têm depressão. Muitos pets que perderam tutores durante a pandemia, perderam por Covid, porque muita gente morreu a tutora ou o tutor e eles ficaram sozinhos. Eles entraram em depressão, têm ansiedade. Hoje em dia, já tem psiquiatra, psicólogo para cão e gato. Então, existe isso. O que a gente recomenda? Igual o ser humano. Fazer exercício físico, se você puder passear com o seu pet. Tem alguns cachorros que criam o hábito de perceber que, quando você vai sair de casa, o barulho da chave estressa eles. Ou, quando você chega, ele fica muito feliz. Aquilo também é um tipo de ansiedade. Então, existem vários métodos. Eu não sou especialista nessa área, não vou conseguir te falar detalhadamente sobre isso, mas existe e existem vários métodos de você tentar deixar o seu animalzinho mais confortável para lidar com essa ansiedade, esse estresse e a depressão. Mas não dá para negligenciar. Se você vê que ele está perdendo o apetite, se não for realmente uma doença física, uma doença mesmo, que você fez todos os exames, não tem nada alterado, pode ser uma depressão, uma ansiedade, sim, que está atingindo ele. Muito satisfeito com a sua resposta. Exatamente o que a população precisa saber, para quem tem esse animal, para que possa dar uma melhor assistência, um maior cuidado. E a gente fica muito feliz com a sua resposta. Obrigado, hein, doutora? Regiador Paulo Henrique, se tem alguma pergunta mais para a doutora, ou se quer perguntar para a doutora Nichelle Scopel. Isso. Qual é a maior dificuldade hoje das ONGs com relação à causa animal? A nossa maior dificuldade é na questão de manter os animais. Nós fazemos o resgate, muitos animais doentes vão para a clínica, e depois de tratados, eles vão para o abrigo, e a gente tem uma dificuldade enorme de manter eles. não temos uma ajuda efetiva, digamos, do poder público. Agora, a gente estava tendo com a diretoria do bem-estar animal, porém, é devido a um problema da licitação, uma outra empresa entrou, então, está na justiça, então, nós perdemos essa ajuda, que estava sendo muito importante. Então, assim, a grande dificuldade é essa, manutenção desses animais que são resgatados, e a gente gostaria de uma ajuda mais efetiva do poder público. Essa questão do apoio, não é, presidente? Do poder público, eu vejo que hoje, realmente, o nosso presidente hoje aqui da comissão, e o vereador Vidal, trabalha muito em prol disso, a gente sabe, e trabalhando ainda tem essa dificuldade, imaginem se não tivesse abraçado a causa e trabalhando. Mas eu estou satisfeito, precisamos, presidente, e aí o senhor pode contar comigo e também com o vereador Rogério Varanda, para que isso realmente venha ao encontro de, pelo menos, vamos dizer, amenizar essa dificuldade que vocês têm, que é uma benfeitoria muito grande animal. Muito obrigado com a pergunta. Volto, senhora, agora, um pouco na questão da castração. Eu vejo que tem pessoas que são donos de animalzinho e falam assim, ah, eu tenho dó de fazer essa castração, porque isso aí pode ter algum malefício ao animal. E aí a pergunta que eu faço à senhora, até para a senhora também nos dizer, isso tem algum malefício, diante de tudo isso que eu estou dizendo, o que a gente, às vezes, tem, digo a gente porque a gente ouve, ah, eu não vou fazer essa castração, porque tem algum malefício ao animalzinho, a senhora poderia nos explicar isso, até para que a gente possa até estar conversando e convencendo e ver o bem que isso faz. Então, eu poderia. Olha, a maior parte é só benefício. Controle de natalidade, diminuir a quantidade, porque se você controla uma gata, por exemplo, uma gata pode ter de 20 a 30 filhotes por ano, esses 20 a 30 filhotes vão ter outros filhotes, então, imagina a quantidade de animal na rua sendo maltratado, atropelado. Então, assim, controle de natalidade, para mim, já é um benefício enorme, fora que diminui a chance de ter infecção uterina, tumores e afins. Um dos malefícios mais comentados é o ganho de peso, só que isso pode ser controlado com o controle da alimentação que você faz em casa. Então, para mim, isso, assim, eu falo até com os meus tutores, quando atendi na clínica, ganha peso, mas isso pode controlar. Tem ração específica para isso? Ou até, se você dá alimentação natural em casa, você pode controlar a alimentação do seu animal? Então, não é para mim, se colocar em uma balança, isso passa até a ter um peso muito menor do que o benefício que traz, tanto para o macho quanto para a fêmea. Ótimo. Está vendo, pessoal, vocês que não estão nos ouvindo aqui, vocês escutaram da doutora aí, o benefício que isso traz, a questão da castração. E, com relação, a senhora disse aí, que pode vir a engorda depois de castrar, mas isso também, eu acho que tem até animalzinho que fica bem mais bonito, ele gordinho, assim. Com certeza. Então, é muito importante essa colocação da senhora, porque tem pessoas que realmente falam, ah, eu não vou fazer isso, presidente, porque eu tenho dó, mas aí a senhora explicando, até para nós, nós também vamos proliferar isso, o benefício que isso venha a ver ao animal. Presidente. Quero perguntar para a doutora Michelle, o trabalho que você vem fazendo na nossa cidade é muito importante, mas eu sinto que falta mais a população engajar mais para poder te ajudar a fazer um trabalho maior, porque não é fácil. Eu quero parabenizar você, porque cuidar de vida animal é para quem tem amor, não é um ser de vida que exige cuidado. E eu queria ouvir de você, como que está sendo hoje, eu acho que nós temos que trabalhar mais essa divulgação, mais essa luta sua, conheço várias pessoas também engajadas nessa luta, e muita gente, tem uns que engajam até demais, até esquece do resto da vida deles, só fica nisso. Então, a gente preocupa com os animais, sim, mas nós temos também que ter alguns cuidados, você poderia nos passar quais são esses cuidados principais que a gente tem que ter para poder estar ajudando, porque às vezes a gente acha que está ajudando e está atrapalhando. o que a gente gostaria hoje é de ter uma maior conscientização da população acerca dos animais, sobre abandono, sobre maus tratos, para eles estarem cientes do que significa isso. Uma coisa positiva que poderia estar sendo feita é palestras em escolas para conscientizar nossas crianças do que é isso, do que é maus tratos, do que é abandono, porque as crianças, tendo uma conscientização, elas levam até os pais e isso ajuda muito, porque elas vão explicar, a criança já vai crescer sabendo o que é. Outra coisa também é campanha sobre a castração. Conseguirmos mais castração agora o nosso vereador, o nosso presidente aqui está com esse projeto de castração inicialmente de felinos, depois de cães, então isso está sendo muito importante para a causa animal, porque realmente todos têm dificuldades e os valores, alguns locais são bem elevados, então para famílias, por exemplo, que recebem um salário mínimo, fica meio inviável castrar esses animais, então com essa ajuda a gente vai diminuir a natalidade, isso claro com o tempo, mas é um começo e está sendo muito positivo isso, gostaria até de agradecer, tanto para a população, como protetores, como ONGs, todos estão sendo beneficiados e a castração realmente é um enorme benefício para toda a população, porque evita animais abandonados na rua, evita, por exemplo, um animal na rua pode causar um acidente e aí isso pode onerar para o município, porque a pessoa que atropelou pode se machucar e vai ter custo com o hospital e mesmo a questão de doenças, de transmitir doenças às pessoas, então, tendo esse controle de natalidade, já ajuda mais de 80%. Eu agradeço a senhora pelo posicionamento, o que a senhora acabou de me responder, e eu já quero aproveitar aqui nessa reunião e pedir para que você que tem o seu animal, que trate ele com carinho, com respeito, e mesmo o animal do seu vizinho, toma cuidado, cuida dele também como se fosse seu, é como você tem um vizinho que você dá bom dia, boa tarde, o animal do lado, você não tem que desejar, não tem que botar seus animais para brigar, para ficar um contra o outro, porque a causa animal para nós aqui, com o nosso presidente aqui, é apaixonante, então, eu não posso nem falar mal de animal, porque eu nunca vivi na minha vida sem ter um animal em casa, eu sempre tive um cachorro, tive um gato, lá em casa a gente não fica só, porque o animal é aquele companheiro de todas as horas, só quem não teve um ainda para saber como faz falta um animal dentro de casa, eu sou apaixonado e espero que essa luta nossa possa prosseguir, possamos ser vencedor, queremos ainda dizer assim, todo mundo tem um animalzinho em casa sendo cuidado, é isso que nós queremos, com cuidado, com carinho e da melhor forma possível, conta com nós aí, você como diretora, você como a nossa doutora veterinária, o nosso presidente, Paula Henrique, nosso vereador também vai engajar na luta, Rogério Varanda, e vamos para frente, porque é nós que vamos fazer a diferença e vamos cuidar dos animais da nossa grande capital, que é Cuiabá. muito obrigado, vereadores, você em casa que vai ter o prazer de poder assistir, vai poder ainda tirar algumas dúvidas, que você viu, que aqui foram só um pouquinho, são mais de mil dúvidas, então você que está em casa, tem alguma dúvida, mande aqui para o gabinete do senhor individual, do vereador Paulo Henrique, do vereador Rogério Varanda, com certeza, sua pergunta será respondida, então o apoio veterinário nós vamos ter, quero muito agradecer a presença de todos, e dá aqui um minutinho para a doutora Gabriela, as considerações finais. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria ainda de ter mais uma pergunta à doutora aqui, antes das nossas considerações finais, porque a pauta é muito boa, a pauta é muito importante, doutora, bem rápido, até, a senhora tem, ou tem noção de números ou quantos animais a senhora já teve de resgate, cuidou e entregou ao lar para que o lar dê a conduta, siga a conduta, a senhora tem noção precisamente de quantos animais foram resgatados e que a senhora cuidou, e quantos ainda tem por fazer esse trabalho de cuidar, entregar ao lar para que o lar dê a conduta ao animal, a senhora tem praticamente essa noção que a senhora poderia nos falar? Então, a noção exata não tenho, mas são 15 anos de luta, mais de 2.500 animais tenho certeza que já foram resgatados, infelizmente, nem todos foram para adoção, porque muitos não sobreviveram, e temos muitos animais especiais que, infelizmente, as pessoas não adotam, então, ficam conosco no abrigo, e hoje nós temos em torno de 250 animais entre cães e gatos. Então, é um número bastante expressivo, e a gente gostaria que a população procurasse mais os animais para adotar, não só os de raça, porque muitos querem só animais de raça, então, falar assim que o vira-lata também nos dá amor, nos dá carinho, então, é muito importante essa adoção, tanto para ajudar a ONG a ter mais vagas, quanto para a família ter um... É muito importante a resposta da senhora e dizer aqui parabéns, parabéns o trabalho que a senhora conduz juntamente com a doutora, enfim, todos que estão imbuídos nessa causa, parabéns, seu presidente. Muito obrigado, até ia falar para perguntar para a Michelle, os protetores de animais, principalmente esses que ficam alimentando animais na rua, resgatando, cuidando, são chamados de maluco. Você é maluca, doutora? Muita gente considera os protetores de animais malucos, doidos, mas, assim, a gente tem um amor muito grande por esses animais e, realmente, gostamos de ajudar e fazemos por amor mesmo, não só os animais que são resgatados e vão para o abrigo, mas tem muitos animais na rua que nós castramos, que nós alimentamos, principalmente gatos, porque não tem espaço para todos, então, ele se torna um animal comunitário que nós ajudamos e se as pessoas, como eu falei da outra vez, adotassem mais, diminuiria esses animais nas ruas também. Certo, muito obrigado. Doutora, um minuto para consideração de finales. Bom, gostaria de agradecer, acho essa conversa nossa muito importante, essas dúvidas, eu sempre achei que essas dúvidas merecem chegar na população, porque a maioria não trata o animal como deve, porque não sabe, não sabe que tem que fazer um vermífugo, não sabe como tem que fazer uma vacina, então, eu sempre achei isso tudo muito importante. Estou muito feliz de estar na castração com o vereador, porque acho que vai ter um impacto muito grande, principalmente animais de rua, igual eu falei, 20, 30, uma gata, são 20, 30 gatos a menos por ano, cada gata castrada. Então, assim, estou muito contente e estou à disposição para quem mais tiver dúvida, que eu puder ajudar, estou aí. Obrigada. Doutora Michelle, um minuto para considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho do trabalho que nós fazemos como ONG, como protetores e de conscientizar as pessoas sobre como cuidar de um animalzinho, tudo que a doutora falou muito importante, sobre castração, sobre abandono, maus tratos. Então, é muito gratificante poder estar aqui e passar um pouquinho da nossa experiência para essa população ter uma maior conscientização. Passa aqui um minuto para o vereador Rogério Varanda, considerações finais. Olha, Vidal, essa comissão nossa que hoje me deu bastante saudade, porque eu tive meus últimos três cachorros que eu tive em casa, para mim, com a partida deles, foi muito difícil. Eu sempre trato os animais aonde me cabe, cabe ele. Se não cabe ele, eu também não vou. Então, eu viajava com eles, eu sou apaixonado por animal. E vocês podem ter certeza, vocês arrumaram aqui, foi um soldado para estar lutando junto com vocês nessa luta animal aí. e é apaixonante, e a gente vai dar, vamos trabalhar muito por isso, pode ter certeza disso, pode contar, a população precisar, é só chamar Rogério Varanda, chamar o vereador Paulo Henrique, chamar o vereador Sargento Vidal, chamar a nossa diretora, chamar a nossa veterinária, estamos sempre prontos para poder fazer e lutar pela causa animal. Certo? Vereador, Paulo Henrique, suas considerações finais? Ok, seu presidente, mais uma vez, parabéns por essa, por essa, por essa pauta dessa comissão, muito importante, quero aqui parabenizar a vocês, doutoras, que fazem um trabalho fundamental, e dizer que nós também já dissemos ao presidente e ao vereador Sargento Vidal que pode contar com o vereador Paulo Henrique, com o vereador Varanda, isto é muito importante, e dizer aqui, aproveitar a população que está nos assistindo, vai lá, faça uma adoção do animalzinho, é muito importante, esse ciclo de adoção é muito importante, então faça essa doação, agradecer a presença de vocês, quero aqui também parabenizar também o serviço de uma fiscal e ela é de uma ONG, a Cláudia, conhecida como Cacau, também é defensora dos animais, está junto de vocês, então, obrigado, parabéns, e contem com esse vereador e contem com esse presidente Vidal aqui que realmente abraçou e abraçou muito a Cacau, obrigado a vocês. Bom, é como eu sempre digo, eu já fiz muitas palestras e gostei do que a doutora Michelle falou, respeito de voltar às palestras nas escolas, eu cheguei a fazer mais de 300 palestras, Paulo, e gosto de fazer palestras para criança, adulto, não adianta, adulto já foi, quem tem que, você tem que fazer palestras para crianças e para jovens, então as escolas que quiseram palestras de Vidal, das veterinárias, protetor, pode contar com o nosso apoio, e eu geralmente encerro as minhas palestras falando às pessoas o seguinte, você não é obrigado a adotar um pet, mas você adotou, você tem que, responsabilidade, cumpra essa responsabilidade, sempre que for adotar, adote com amor, em letra minúscula, minúscula, e responsabilidade com letra maiúscula, porque é uma vidinha que você está adotando, que é lindinho, bonitinho, aos 30, 40, 6 meses que vai, mas esse animalzinho cresce, ele faz cocô, ele faz xixi, ele morde, ele rasga tênis, ele rasga chinelo, e vai crescer, e também adoece, assim como nós, seres humanos, então adotou, saiba que está adotando praticamente uma criança, uma responsabilidade que você tem que respeitar sempre, agradecendo de coração a presença de todos vocês, e termino aqui a sessão, dizendo aquilo que nós sempre falamos, como que é? Au, 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 miau, miau, fiquem com Deus. Obrigada por participar, foi muito importante tê-los conosco. Até a próxima, tchau, tchau.